Olá! Hoje nós vamos visitar a cidade ranciática, estado livre de Bremen. Um nome muito bonito para aquilo que representa esta cidade aqui. Lar de músicos, de homens do mar, de uma beleza estonteante e magnífica que nós vamos conhecer agora. Música Uma coisa importante ser dita aqui sobre Bremen é que ela é uma cidade-estado juntamente com Berlim e Hamburgo e ela sempre foi uma cidade independente, ela sempre representou a liberdade e esse moço aqui atrás de mim é um cavaleiro que representa isso, ele representa a proteção que Bremen tinha na época de poder responder apenas ao imperador e a mais ninguém. Essa era a grande liberdade da cidade. E aqui ao lado nós temos a Altesrathaus, que é a prefeitura antiga, ela é um prédio muito, muito antigo, por isso era a prefeitura antiga e ela foi feita originalmente, supõe-se em estilo romanesco e depois ela foi reformada e é por isso que ela tem agora esses detalhes em estilo gótico. Música Uma das belíssimas construções aqui da praça principal de Bremen é o Dom, a catedral que está bem atrás de mim. Ela é muito, muito antiga, ela foi construída ao redor de 1100, então para vocês terem uma noção, as partes iniciais têm 900 anos de idade, mas ela foi mudando com o transcorrer dos séculos, eles foram adicionando coisas, as torres vieram muito depois, por exemplo, mas ela se mantém no estilo original, que é medieval, romanesco e lá dentro tem alguns detalhes em estilo gótico, que a gente pode dar uma olhada agora. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Bem pertinho do centro principal, ali onde tem a catedral, a prefeitura, existe essa rua aqui, que é a Bocherstrasse. Ela tem só uns 100 metros de comprimento, mas ela é muito única, porque ela foi toda construída de uma vez só, entre 1922 e 1971, e ela é toda de tijolos, ela tem esse estilo arquitetônico que eles chamam de expressionista de tijolos. Foi um investimento feito por um cara que era meio barão do café, e é um ponto turístico único que existe aqui na cidade, e ele tem um charme com essas ruas bem estreitas, que remete um pouco até aquele outro bairro que a gente mostrou antes, que é o Chinó. Vale muito a pena, e tem muitas lojinhas e tem até uma micro cervejaria que dá para experimentar aqui nesta rua. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O principal dessa área aqui é que todas essas casas são originais, elas não foram destruídas pela guerra, e elas são do século XV e XVI, que é um ótimo passeio para quem quer realmente conhecer a Alemanha medieval. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Como a Melissa falou antes, o nome dessa região aqui é Xnor, e a origem desse nome, na verdade, tem duas teorias. A primeira compara essa região com um colar de pérolas, então o Xnor seria o cordão, e as casas seriam as pérolas, né, encideradas uma do lado da outra. E também pode ser porque aqui era um distrito marítimo, né, de pescadores, e eles faziam cordas, eles realmente produziam cordas nessa região. Assim como a cidade de Hamburgo, Bremen está conectada não diretamente ao oceano, mas a um rio muito importante, no caso, o rio Veser. Foi através deste rio que Bremen desenvolveu suas riquezas, e sua conexão direta ao Mar do Norte fez a cidade entrar na Liga Hansiática, uma organização de comércio e proteção mútua, que existe há séculos. Uma das grandes marcas da cidade de Bremen são os personagens do conto Os Músicos de Bremen, dos irmãos Grimm. O antigo conto de fadas pode ser encontrado em todos os lugares pela cidade. Mas essa história fica para outro vídeo. Então, este foi o nosso vídeo aqui em Bremen, nós achamos que é uma cidade muito maravilhosa, a gente foi surpreendido por Bremen, eu diria, né, tem muitos cantinhos que a gente não estava esperando. E o que você achou, Elissa? É uma cidade pequenininha, dá para conhecer bem rapidinho e um amor, ó, vale super a pena. Curtam Bremen se puderem. Se você estiver aqui na região principalmente, né, não é muito longe aqui, por exemplo, de Hamburgo, de Hanover. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, clique em curtir, também se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos. Também não deixe de seguir a gente no Instagram, no Twitter, no Snapchat e curtir a gente no Facebook. Até o próximo vídeo. Tchau! Então, este foi o nosso vídeo aqui em Bremen. Nosso ficou... Então, como Elissa falou antes, eu... Gravando... Catedral de Colônia. Colônia? Catedral de Bremen.